Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como tema A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? O textual está no livro de Jó capítulo 4, versículo 7 e 8 E assim está escrito Verdade prática Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 4, versículos 1 a 8 Ainda capítulo 15, versículos 1 a 4 E o capítulo 22, versículos 1 a 5 Estamos estudando nesse trimestre Sobre a fragilidade humana e a soberania divina Lições do sofrimento e da restauração de Jó Estou aqui com o professor Joás E pra nós é um privilégio muito grande, professor Estarmos juntos pra gravarmos esse quadro e essa lição importantíssima Para o nosso elevo espiritual Isso aí, chegamos já na metade do caminho, né? Verdade Hoje vamos falar de teologia, o que é algo muito bacana E a teologia de Elifaz, no caso Muito bacana, essa lição vai ser muito proveitosa Se Deus fizer, nós vamos aprender muito Com certeza, temos aprendido muito com esse livro de Jó, né? Sim, sim O objetivo geral dessa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz Que faz uma defesa contundente da religião tradicional Segundo o qual somente os pecadores sofriam Então nós vamos discutir bastante essa teologia E é muito bom quando a gente aprende com a palavra de Deus Vamos lá Introdução Nessa lição, estudaremos o discurso de Elifaz Ele é o primeiro amigo de Jó A expor sua concepção teológica Acerca da situação degradante Em que se encontra o homem de uso Nesse sentido, veremos que Para Elifaz, a justiça retributiva é certa Ou seja, só os pecadores sofrem E os justos não passam por revezes Para ele, Jó contrariou esse ensinamento Atacou a forma religiosa de pensar E portanto feriu a ortodoxia que deveria guardar Finalmente ferimos também as respostas de Jó A cada acusação de Elifaz Essa teologia de Elifaz Ela percorreu, vamos falar assim Por boa parte do Antigo Testamento Tanto é, eu vou citar um outro texto aqui Que a gente vai falar isso bem para frente Principalmente sobre a questão da maldição hereditária Eu não estou dizendo que é isso que ele falou Mas é algo semelhante Ele está pondo uma ênfase na semeadura A certeza que ele tem De acordo com a ortodoxia dele De acordo com o entendimento teológico que ele tem É que ele está muito certo Muito convicto de que se Jó está sofrendo O que está sofrendo é porque Ele fez algo para merecer aquilo Ele plantou Atitudes ou escolhas que ele fez Que resultaram naquele sofrimento todo E ele vai investigar Jó Para ver se ele descobre Que pecado é esse Que gerou tanto sofrimento assim Porque ele tem essa convicção teológica É interessante, professor Que nós falamos em lições passadas Como estamos estudando esse trimestre Já estudamos as cinco lições Nós já falamos aí É exatamente que o pano de fundo Do livro de Jó O leitor de hoje Conhece o que está por trás de tudo isso aí Mas os personagens que viveram a situação Não sabiam disso Então por isso essa conversa Esse diálogo Essa prosa Essa indagação E por aí vai A gente vê a história se desenrolando E a gente sabe o que está por trás Mas desse cenário todo A gente vê aquele concílio celestial A figura de Satanás na história Jó não tem noção de nada disso E por conseguinte Seus amigos também não Eles não sabem o que está acontecendo No ambiente espiritual Então eles vão fazer conjecturas De acordo com o entendimento de cada um E essas conjecturas Nem sempre vão estar Apoiadas em algum fato Verdadeiro E é interessante lembrar Professor Claro que nós vamos trabalhar Nesses dois Três pontos aí Nesse capítulo primeiro Os pecadores no contexto Da justiça retributiva Então nós vamos falar Sobre três pontos Muito importantes A lei da semeadura e da coleta O homem colhe o que plantou E depois a queixa de Jó É interessante quando a gente fala isso Não que nós estamos abolindo A lei da semeadura Não é isso não Não é nada disso Não é só os pecadores que sofrem Esse é o ponto central Desse capítulo primeiro O sofrimento pode E isso acontece Tanto na vida dos pecadores Quanto na vida dos pecadores arrependidos A gente vê isso Ele faz estar errado Não em dizer Que o que o homem plantar Isso ele vai colher Não Isso aí acontece desse jeito Porque o próprio Deus determinou assim Ele está errado em se precipitar No julgamento de Jó Exatamente Olhar para Jó e se precipitar Entender que o que está acontecendo com Jó É por causa de algo que Jó fez Então há uma exceção Há uma regra aqui em Jó Que ele faz Não se dá conta De que existe essa exceção E mais tarde Nós vamos ver isso aí Que o próprio Deus Repreende por isso Todos os três Mas como nós estamos falando De ele faz hoje O problema que a gente vê aqui Nesse capítulo Até mesmo para adiantar A conversa aqui Para a gente entrar nesse capítulo primeiro É exatamente o julgamento É um julgamento precipitado Ou um preconceito Um pré-julgamento É falar algo que ele não sabe Esse é o problema Preconceito O próprio Deus disse No começo e no final Dessa narrativa toda Que Jó é um homem íntegro Sincero Reto Temente a Deus Que se desvia do mal Então essa é a verdade sobre Jó A verdade que tem como testemunha O próprio Criador Então Como quem ouviu esse testemunho Foi Satanás E no final foi Jó e seus amigos E tudo mais Mas no começo da história Foi só Satanás que ouviu E aquele concílio celestial Ele faz Jó Eles não sabem desse testemunho Então eles vão fazer conjecturas Então nós também Antes de Apedrejarmos de vez Ele faz Bildade E os outros amigos E o próprio Jó A gente tem que ter um pouco de empatia Se colocar no lugar deles Nós só olhamos para eles E vemos que eles não têm razão No que falam Porque nós conhecemos o pano de fundo Eles não conhecem Então é preciso entender Por que que eles estão equivocados É muito bom quando a gente fala disso E eu já vi muitas pessoas falando Coisas semelhantes assim Que eu também não concordo Não apoio Como se falasse por exemplo De Jonas Que foi um medroso Um covarde e tudo mais Quem conhecia a história de Nínive Não falava isso Talvez se fosse eu Nem lá eu não ia Então assim É muito cuidado em ter esse julgamento Vamos lá então Então Os pecadores no contexto da justiça retributiva Eu fico impressionado É com a sabedoria desses homens Nesse contexto bíblico Nós estamos falando aqui De um tempo bem remoto Já falamos aqui sobre A citação Sobre os escritos de Jó Que teologicamente É um dos livros mais antigos No contexto bíblico E eu fico impressionado É com a teologia desses homens Com o conhecimento deles Em época tão remota como essa Então é algo que tem que ser relevado também Ele já tinha um conhecimento Já tinha uma teologia Já tinha uma ortodoxia Em relação a esses conhecimentos E não era ninguém novo Era alguém que já tinha uma experiência de vida Essa causalidade aí Essa relação de causa e efeito Que é uma ciência exata Que diz que sempre a causa é maior do que o efeito Mas sempre tudo que acontece Tem uma causa geradora Ele faz estar convencido De que isso não Isso é imutável Isso não pode mudar Isso não pode variar De acordo com outras leis E ele olha para Jó sofrendo do jeito que Jó está sofrendo E ele não admite que esse sofrimento possa ser por outra coisa Que não alguma causa em Jó mesmo Isso tudo é feito de algo que próprio Jó causou Pecando Agindo de forma pecaminosa O que ele faz não se dá conta E a gente vai ver isso daqui a pouco É que Essa lei da semeadura é uma realidade Mas ela não exclui o sofrimento de ninguém Porque todos pecaram Todos estão destituídos da glória de Deus E o salário do pecado é a morte Morte é o pior sofrimento da humanidade A pior coisa que pode acontecer à humanidade é a morte Então todo sofrimento humano é justo E ele faz parece não se dar conta disso Jó não plantou nada para colher aquilo Mas de fato Jó é um pecador Como todos os outros Por lei, né? E o que Jó tem plantado esse tempo todo até aqui Ele vai colher Lá na frente a gente vai ver isso Verdade O período que Jó viveu foi de muita abundância até aqui Aí ele passa por um curto período de sofrimento E depois passa um período três vezes maior Com o dobro de abundância daquele primeiro Então se você olhar Se você pôr na balança A vida de Jó é um sucesso tremendo Esse ponto da história Que é o sofrimento Ele tem uma outra causa Que não é o plantio de Jó Isso aí que a gente precisa entender E é muito bom Só que é o que nós estamos falando Nós leitores hoje Leitores da atualidade Nós conhecemos esse plano de fundo Esse plano de Deus através de Jó Só que na época nenhum deles conhecia Nem ele faz Nem Jó Nem nenhum dos seus outros amigos Pessoal, vamos dar uma corrida lá Ponto 2 O homem colhe o que plantou E o ponto 3 A queixa de Jó Bom, esse ponto 2 aqui Nós já falamos dessa lei da semeadura Só uma frase que eu achei muito interessante Essa primeira parte do seu discurso Compreende os capítulos 4 e 5 Em que defende que o homem colhe o que plantou Segundo eu tenho visto Os que lavram em liquidade e semeiam o mal Cegam isso mesmo É o que ele faz disso Capítulo 4, versículo 8 Para nós que habitamos Em um universo moral Que exige consequências das nossas ações Nós podemos até falar sobre a terceira lei de Newton Para toda ação ter uma reação Essa questão da causa e efeito mesmo E para a gente fechar esse capítulo primeiro A queixa de Jó Ele fala Ele faz, falou E Jó saiu em defesa Em sua defesa Jó se contrapõe a teologia de Elifaz Que compreende o capítulo 6 e o 7 Essa teologia Era a base de como se imaginava o universo Governado por uma lei moral De causa e efeito Há uma recompensa para os bons E punição para os maus Elifaz não estava de todo errado Mas equivocou-se Quando pensava Que esse pressuposto Era o único existente Então nós já citamos muito bem isso aí Não que ele estava 100% errado Na sua colocação Mas ele não conhecia a vida de Jó Isso era um ponto Na vida de Jó Que foi permitido pelo próprio Deus Então ele não tinha o direito De fazer esse pré-julgamento Ele foi muito precipitado no julgamento E gerou prejuízo até para Jó depois Você vê Diante disso tudo Você só vê Jó Sendo benigno Jó abençoando Louvando a Deus No meio desse sofrimento todo Você não vê Jó Se queixando e reclamando E no capítulo 3 Que antecede isso aí Jó vai chegar a amaldiçoar O dia do nascimento O que é algo Que a gente entendeu Na lição passada Que é algo comum A esse tipo de situação O seu emocional está abalado Mas Esse posicionamento Que ele faz Essa teologia dele Da semeadura Que está corretíssima Mas fora de contexto Isso levou Jó Até se queixar de Deus Foi isso que gerou Aquela queixa Lá no capítulo 6 Foi esse Esse posicionamento Que ele faz Esse questionamento Essa tese Que ele levanta De que Vasculha aí Quem sabe você não fez Alguma coisa Que gerou isso tudo E Jó vai vasculhar E não vai encontrar Algo que justifique Esse sofrimento todo E isso Vai trazer um prejuízo Pois é professor Contextualizando Isso aí Ou trazendo isso Para os nossos dias Eu fico imaginando Quanto que um Um preconceito Um pré julgamento Joga as pessoas Em situação complicada Sem essas pessoas Saber Então nunca devemos Fazer esse tipo De julgamento Esse preconceito Esse pré julgamento Se a gente não sabe De alguma coisa A melhor opção É ficar calado Sempre Quando a gente for falar Alguma coisa Com qualquer pessoa Se for com um amigo Mais ainda A gente tem que medir Muito bem Pesar muito bem O que vai falar Escolher as palavras Certas Que sejam palavras Que vão encorajar Que vão suscitar Mudança positiva Ou coisa do tipo Não foi o caso De Elifaz Não que Elifaz Estivesse mal intencionado Se você ver Lá no começo Alguns capítulos Antes Você vai ver Que todos esses Amigos de Jó Eles assentaram No coração São deles mesmos Ir até Jó Para incentivar Jó Para apoiar Jó E para encorajar Jó Então eles estão ali Para encorajar Eles são amigos mesmo A intenção é boa E o que acontece Foi a precipitação Atrapalhou tudo A gente tem que ter muito cuidado Com o que a gente fala Esse é o ponto Verdade Vamos dar mais uma Adiantada aqui E nós vamos trabalhar O capítulo segundo Agora O capítulo segundo Tem como subtítulo Os pecadores No contexto Da tradição religiosa E esse capítulo É muito bom Nós vamos trabalhar Em três tópicos Também Primeiro Ortodoxia engessada Segundo Uma ameaça A tradição religiosa E terceiro Um defensor celeste Ponto um Ortodoxia engessada Em seu segundo discurso Capítulo 15 Versículos 1 a 35 Ele faz argumento Que as palavras de Jó São uma ameaça Ao dogma religioso Aceito Que dogma era esse? É E tu tens feito Vão o temor E diminuís Os rogos Os rogos diante de Deus Assim Se Jó estivesse certo A religião tradicional Para que sempre ensinou A prosperidade dos bons E o sofrimento dos maus Estaria errada Olha que coisa Nesse aspecto Jó era uma ameaça Para aquela forma de pensar Por isso ele faz Ataca Jó De uma forma contundente Dizendo que suas palavras Não revelam sabedoria Mas são palavras ao vento Rapaz Que situação O Senhor conhece o caminho Dos justos Mas o caminho dos maus Perecerá Será destruído Então Essa é a base Da teologia de Elifaz Essa é a ortodoxia De Elifaz E de toda aquela religião Da época Isso Isso traz uma confusão Para aqueles religiosos Isso que Jó está passando E a própria defesa Que Jó faz Não fiz nada Que justifique Isso tudo aqui não Jó é um exemplo Ele era conselheiro Isso está claro no livro Pessoas vinham de longe Buscar conselho Conselho sobre tudo Sobre finanças Sobre religião Sobre tudo Sobre família Jó era um Um exemplo A ser seguido Um referencial De justiça De retidão Então as pessoas Viam até ele Buscar mentoria Então Quando acontece O que aconteceu Com Jó Que é uma referência Muitos olhares Em direção a ele Levanta muito questionamento Se Jó Esse referencial todo Um homem Que sempre Sacrificou Sempre cultuou Ao Senhor Do jeito que tem que ser Um homem Que sempre viveu De forma honesta E agora está passando Por isso aí Não compensa Não compensa Viver assim Dedicar uma vida inteira A Deus E depois Terminar desse jeito Porque Assim como Jó Eles acreditam Que é o fim De Jó Quem olha Para Jó Vê que Talvez faltam Poucas horas Para ele morrer Então Eles precisam Entender O que está acontecendo Com Jó Para o bem Deles mesmos É um desespero Assim Um desespero Religioso E até uma justificativa Eles olham Para Jó E precisam De uma resposta Por que esse Sofrimento todo Quem melhor Do que Jó Para explicar Então eles questionam Eles apertam Espreme Jó Para ver se sai Alguma coisa E não acontece Verdade Professor A lição é boa Tem muita coisa Para ser tratada Mas nós vamos dar Uma pequena pausa Um pequeno intervalo E voltamos já já Não sai daí Que nós estamos No meio do comentário Dessa lição E é uma lição Que você já percebeu Que é muito boa Nós estamos falando Da teologia No livro de Jó Voltamos já já Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD O novo Alvorecer Está de cara nova Com novos quadros Para toda a família De segunda a sexta Fique ligado Fique ligado O novo Alvorecer Agora é A DEC TV Irmãos estamos de volta Esse é o quadro Lições Bíblicas Do ADEC TV E hoje nós estamos falando Da teologia de Elifá Só os pecadores sofrem É uma pergunta E estamos explicando O porquê dessa pergunta Paramos aí professor No segundo tópico Do capítulo segundo Os pecadores No contexto Da tradição religiosa Falamos aí Da ortodoxia engessada Que eles tinham Uma forma de pensar E não saiam da caixa Só pensavam Naquela forma É isso aqui Não muda nada E a vida de Jó Esse sofrimento de Jó Trouxe uma confusão Para a cabeça deles A ponto de eles Ficar questionando Não pode Como é que é isso E Jó está quase morrendo Ela querendo entender Isso aqui Você falou isso muito bem No bloco anterior E nós vamos falar agora Do ponto dois Uma ameaça A tradição religiosa Porque Jó foi uma ameaça Para esse pensamento também Porque na verdade Eles não conheciam O que nós já falamos aqui Inúmeras vezes Que é o pano de fundo Do livro de Jó O que estava por trás De tudo isso aí Então nós vamos falar isso agora A partir do versículo sete Do capítulo quinze Ele faz apela Para a tradição religiosa Como forma de validar Seu princípio teológico Que sabes tu Que nós não sabíamos Que entendes Que não haja em nós Também há entre nós Escanecidos e idosos Encanecidos e idosos Muito mais idosos Do que teu pai Segundo ele faz Ainda que fosse um homem sábio Jó não era mais sábio E nem mais antigo Do que o dogma Que ele estava negando Aí já passa Para a questão tradicional E eles apelam até mesmo Para uma forma jurídica De uma lei consistente Na sua época Ou seja A cultura também fala alto Num julgamento De uma lei Ou de uma decisão Ou de uma justificativa E por aí vai Só que eles não sabiam De nada Eu estou olhando aqui Esse capítulo 15 A tradição é muito importante Para o ortodoxo Muito Em toda ortodoxia Há um apego À tradição Há uma supervalorização Das tradições religiosas E isso Eu não gosto de pensar nisso Nem como muito bom Nem como muito ruim Eu acredito que tem o seu valor A ortodoxia tem o seu lugar Na teologia E eu acredito que é um lugar importante Tem valores Na religião cristã Por exemplo Que é a nossa Que é comum a nós Aos católicos E a diversas denominações Há valores na ortodoxia Que são inegociáveis Na teologia cristã E isso Não deve mudar Não é para mudar mesmo Agora O sujeito muito ortodoxo Ele costuma Ele mesmo Se fechar Ele mesmo Criar barreiras Para o seu avanço Inclusive No entendimento teológico Então É aí que eu acho Que está o ponto prejudicial Do apego À ortodoxia Não estou menosprezando a ortodoxia É sempre bom Porque às vezes a gente fala Alguma coisa Quando vai para a internet Então A ortodoxia é importante Quando há esse tipo de apego A coisas superficiais O prejuízo é muito certo E é o que acontece aqui Esses homens Eles estão desesperados Porque Se Jó é íntegro Justo Reto Não pode estar acontecendo com ele O que está acontecendo Não encaixa com a minha teologia Não tem nada Não tem nada No meu entendimento teológico Não tem nada Na nossa ortodoxia Que justifique isso Deus não pode errar Quem planta Vento colhe tempestade Mas quem planta Retidão e justiça Não pode estar colhendo isso aí Tem que ter uma resposta Aí vamos apertar o homem Para ver se a resposta vem Aí a resposta não veio Depois de muito diálogo Muita discussão Ele faz Fica irritado Ele fala Você é muito sábio Você já tem uma certa idade Mas tem muitos de nós Que tem o cabelo mais branco que você Estão mais encanecidos Tem mais cabelos brancos que você Tem mais idade Tem mais experiência Você não pode saber mais do que todos nós Aí já apelaram Aí apelaram Porque não veio a resposta que eles esperavam Jó continua firme Mantendo sua posição E aqui ele chega ao ponto de apelar Para um defensor celeste Ele chega a apelar Ele chega a pedir uma espécie de interventor Um intermediador Um mediador no céu Junto a Deus Eu não estou conseguindo me defender aqui não Eu não estou convencendo De que eu estou passando por isso tudo Injustamente Então Quem sabe Deus levanta um advogado Em minha defesa E aqui é muito bacana Quando é lembrado Primeiro João 1 5 a 7 Nós temos esse advogado Junto ao Pai O seu sangue nos purifica De todo pecado E o próprio Senhor Jesus Ele prometeu um advogado Ele prometeu Eu não vou deixar vocês órfãos Vai ter um consolador Vai ter um paráclitos Um mediador Junto ao Pai Que vai assumir o meu lugar Junto a vocês Quando eu for para o céu Preparar o lugar Então Parece que Jó está antecedendo isso Essa promessa de Cristo Para a sua igreja Jó parece anteceder isso Ele apela para o advogado Junto ao Pai Quem sabe não tem um mediador No céu Para me defender Porque não está funcionando aqui E é muito interessante O que você falou professor Eu lembro de uma aula Na formação ainda Na graduação Exatamente sobre essa questão jurídica O tanto que isso é importante Por exemplo Aconteceu um fato Um crime E vão investigar esse crime Então eles vão primeiro Pela forma mais fácil Um juiz por exemplo Ele vai julgar pela forma mais fácil Ele vai decidir pela forma mais fácil Ah tem prova Que comprova A efetivação desse crime Ok Mas faltou prova Ele vai aonde Em testemunha Faltou a testemunha E ele precisa decidir Para um lado ou outro Ele vai aonde Na cultura do lugar Então a cultura Ela também tem peso jurídico Ela tem peso de decisão Isso é antigo Antigo E aqui a gente vê Exatamente Ele faz apelando Para essa situação Ó Jó Tem gente mais antiga que você E tal Só que eles não vão achar Essa resposta Aqui não Mais tarde eles vão ver Essa resposta E vão falar assim Puxa vida O quanto nós fomos precipitados O quanto o Jó tinha razão Errou também Alguns questionamentos Mas o quanto ele tinha razão E o quanto nós Todo mundo precisávamos De apoiar de uma forma Diferente do que apoiamos Mas a gente vai falar isso mais Em outras lições futuras Quem dera se esses homens Permanecessem calados Muita coisa que foi dita ali Sem nenhum embasamento Na verdade Teria sido Evitada O mal poderia ter sido evitado O mal que eu digo assim De forma psicológica Esse abalo Em ficar pensando Que depois que ele saiu Deixava o Jó Na situação muito mal O negócio foi tão grave Que você vê no final Quando Deus se revela A Jó Deus quer destruir os amigos Deus quer exterminá-los Porque eles foram Muito infelizes Nos comentários Nas acusações Em vez de encorajar Eles começaram a acusar Jó E isso por conta A gente já falou Do desespero deles próprios Aquele desespero De ver algo que não bate Com a teologia Que eles experimentaram A vida toda E É interessante Você ver No capítulo 16 e 17 A defesa de Jó A contra-defesa Ele faz É que nós estamos falando De ele faz No capítulo 16 e 17 Jó fala Tanta besteira Tanta besteira E assim Quando a gente olha E vê que isso é escritura A gente tem que ter cuidado Quando está lendo Quando está lendo Esse tipo de De coisa Porque É poesia Aquilo é de linguagem poética E tem todo um contexto De momento Da situação toda Então O próprio Deus vai defender Jó Depois Porque Deus sabe Que aquilo tudo Foi no calor da situação Tudo que foi dito Foi no calor da situação E foi provocado Por acusações Sem sentido Então Tudo que Jó falou Seja Correto Ou seja Um monte de bobagem Tudo que ele falou Foi provocado Pela acusação Dos amigos Então E Deus entende Isso perfeitamente É verdade Agora Professor Você falou sobre Um defensor celeste E só fechando Esse capítulo 2 Aqui também Para a gente já partir Para a conclusão É interessante saber Eu vou falar mais uma vez Do tema central Ou do título Da nossa lição Do trimestre Nós estamos falando Sobre a fragilidade humana E da soberania divina O quanto o homem é frágil E o quanto Deus é soberano Então é bom lembrar isso aí Nós estamos falando Um momento de fragilidade de Jó Que talvez se fosse comigo Ou com você Ou com qualquer outra pessoa Talvez A situação seria muito pior Em termos de falar besteira Ou de fazer outras coisas Que Jó não fez Então é bom a gente lembrar isso também E voltando Vale para ele faz Mas vale para Jó também Quando você abre a boca Sai daquilo que está cheio Dentro do coração Coração na Bíblia Tudo que você No decorrer da vida A ciência hoje já mostra Que é intrauterino Todas as experiências Que você tem Desde o útero Até o momento Em que você Parte para a eternidade Isso tudo Todas as experiências Tudo que é sentido Tudo que é ouvido Tudo que é provado Pela experiência humana É registrado no coração No coração bíblico Que é a mente E isso Daí que procede As saídas da vida Seja qual for o caminho Que você seguir na vida Seja para onde você for Seja qual o empreendimento Que você Se empenhar Em realizar Isso tudo Vai ser guiado Pelo que você tem dentro Pelo que você colocou Lá dentro No decorrer Da sua experiência De vida Então A gente percebe isso Na vida desses homens Eu disse aqui Que Jó falou um monte De besteira Mas não passou disso Ele falou um monte De bobagem No calor do momento Provocado Por acusações Sem sentido E sem base na verdade Esse é um ponto Ele blasfemou Contra Deus? Nunca Nunca blasfemou Aí que está a diferença Jó andou com Deus Desde sempre Ele não consegue Blasfemar de Deus Ele não consegue Acusar Deus de nada Ele não consegue Se levantar Contra Deus Ele O contrário disso Ele vai pedir A ajuda de Deus Me defende aí Que eu não estou conseguindo E foi atendido No tempo de Deus Ele foi atendido É bom a gente lembrar Disse aí também Que ele buscou isso No capítulo 16 Entre o capítulo 16 e 17 Nos questionamentos Famílios E ele foi atendido Disse aí Ele apelou Por um Vamos falar assim Por uma superioridade Celeste E ele foi atendido No tempo de Deus Não no tempo de Deus Mas no tempo de Deus Ele foi atendido Eu só fui Eu só me delonguei Nessa explicação Porque eu Eu acredito Que muitas pessoas Quando se precipitam No falar Podem Estão sujeitas A encorrer Esse erro Esse erro De blasfemar De Deus Isso é algo Muito grave Muito cuidado Com o que fala A gente precisa Ter esse cuidado Sempre O que sai da boca Reflete o que está Dentro do coração E é preciso ter cuidado E muitas pessoas E muitas pessoas Perderam Bençãos Enormes Por causa de uma palavra Só Por causa de uma coisa Que saiu da boca dele Trágico Por não vigiar Por não ser seguro Nas suas palavras Por não mensurar Aquilo que está falando Então muito cuidado Mesmo Toda conversa Deve ser pensada Medida Examinada Antes que saia da nossa boca Depois que saiu Não tem jeito mais não Até falei disso Há muitos anos atrás Existem três coisas Que não voltam mais Uma oportunidade perdida Uma flecha lançada E uma palavra falada Isso não volta mais Falou Acabou Professor Vamos então Encerrar a nossa lição Falando do terceiro capítulo Os pecadores Diante de um Deus infinito E nós vamos trabalhar Em dois topos aqui O primeiro Deus não se importa Com Quimeras humanas Em seu terceiro discurso Ele faz apela Para a transcendência divina Ao atacar Jó Olha o que esse camarada fez Grosso modo A transcendência Diz respeito Ao conjunto de atributos Do Criador Que ressalta A sua superioridade Em relação à criatura Significa que Deus Está acima da criação E não é limitado por ela Realça portanto Tanto à infinitude divina Que contraste Com a finitude Em contraste A finitude humana Para ele faz O sofrimento de Jó Era um atestado De que ele havia pecado E que por isso Deus o havia abandonado É Aí Jó Aí ele faz Cai numa teologia Até agora ele estava certo Teologicamente falando Só que com a visão Fechada É Mas agora ele começa Na sua apelação Na sua investigação Do que está acontecendo Com Jó Tentando arrancar Alguma coisa Que ele acredita Que Jó tenha feito Ele acaba Mostrando uma teologia Muito equivocada De dizer que Deus É transcendente E só isso Transcendente Essa mesa Ela tem Sua textura Sua propriedade E tem coisas Que não são da mesa Mas que estão na mesa Nós estamos Transcendentes A mesa Quando eu vou Até lá E toco E pego algo Que está na mesa Que eu preciso Aí eu estou Fazendo outra coisa Diferente de transcendência Que é Imanência Eu estou participando Da natureza Da mesa E tal E Deus é as duas coisas Deus é transcendente O tempo não serve Para ele É coisa nossa Ele criou o tempo A eternidade Que é É coisa nossa Mas só depois É incrível isso Nós perdemos a eternidade Quando pecamos E quando a gente vai a Cristo A gente recupera ela Porque mesmo morto Vivemos Então Isso é coisa nossa Mas Deus até Até da eternidade Ele está fora Ele criou a eternidade Olha só Uma coisa que A mente humana Nunca vai entender É a eternidade Agostinho chegou bem perto Mas Deus Até disso Ele está fora Ele criou o tempo Ele criou a eternidade Então ele é transcendente A isso tudo Ele criou o homem E Tudo mais Mas ele também É imanente Vários salmos Mostram isso Várias passagens Bíblicas Mostram isso Que é o homem Para que Te lembres dele O salmista Mostra Deus Se inclinando Como que o Senhor Pode fazer isso Se inclinar Para uma criatura Como eu E participar Da minha história Participar Da minha vida Interferir na minha história Todas as coisas Cooperam juntas Para o bem Daqueles que amam Esse Deus Isso é prova Da imanência dele Ele pega a maldição Que nós Plantamos E que nós Nos metemos nela Com o pecado E ele transforma Essa maldição Em bênção Só porque nós O amamos E só porque Ele nos ama Primeiro Antes de tudo Verdade Então ele é Transcendente sim Mas ele é imanente Imanente também Isso nós estudamos muito Na teologia sistemática Estudamos muito Por isso que eu gostei Muito dessa lição E nós falando Dessa teologia Agora professor Encerrando aqui Nós falamos O ponto 2 Deus caminha com os homens Já falamos Isso aqui também Exatamente por causa Dessa transcendência E imanência de Deus E Jó sabia disso Ele argumenta Ele fala num tom argumentativo E apelativo Para essa teologia também E aí que deixa Mais confusão Na cabeça do seu amigo É Jó prova para ele Que ele andou com Deus A vida toda E ainda nesse sofrimento Deus está com ele Pronto Ele mostra Ele tinha certeza disso Então ele mostra Por que Deus andou comigo Eu andei com Deus Quando estava tudo certo E agora ele me abandonaria Não, esse sofrimento aqui Deus está comigo aqui E ele tinha razão E tinha certeza disso E no tempo certo Deus se manifestou Positivamente a esse pensamento E a essa vida de Jó Olha bem Estudamos o pensamento teológico De Elifaz Um dos amigos de Jó Para ele Só os maus Sofriam os infortunos da vida Ele estava convencido De que ao se negar Reconhecer De que estava em pecado Jó depunha Contra a religião tradicional Que sempre associou As desgraças E ao comentimento De algum pecado Para ele Jó estava abandonado Por Deus E isso era uma prova Infrutável De que havia pecado E nós vimos Nessa lição Que não foi Exatamente isso aqui Nós conhecemos O ponto de fundo E sabemos de tudo isso aí Chegamos ao final Queremos te agradecer Pela companhia E voltaremos breve breve Com mais um quadro Lições Bíblicas Do ADEC TV Deus te abençoe E até a próxima Tchau 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 Tchau